Observando aquele pão por entre as telhas, um enxame de abelhas, parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço, quando me bate o cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequenininhas, descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão. Olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, o bioma dos coreanos é o nome desse. Alô, alô, minha gente, salve, salve. Já estamos no ar aqui com mais essa live maravilhosa, Maturação e Seus Segredos, os caminhos possíveis que nós vamos apresentar aqui, diferentes experiências de pessoas que fazem a maturação de mel, comercializam mel, gente que está começando agora. Então, nós estamos aqui com bastantes possibilidades interessantes que nós vamos mostrar pra vocês. Vamos aqui dar as boas-vindas, inicialmente, ao grande Atailton Gonçalves Pinheiro, que é o presidente da Associação dos Meliponicultores do Espírito Santo. Não podemos deixar também de dar as boas-vindas ao grande Vieira da Mota, o grande português, que está aí no Espírito Santo, firme e forte. E tem também aqui o Davi Pereira, da Embrapa Jaguariúna. Grande Davi. Muito bem, minha gente. O que é que nós vamos fazer hoje? Qual que é a estratégia hoje que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de experiências, de processos de comercialização com mel maturado de abelha sem ferrão. Nós temos duas experiências bastante fortes que vamos ouvir. São estratégias diferentes, formas de conduzir o processo diferente. Então, é bom vocês entenderem um pouco dessas estratégias. Elas servem propósitos diferentes. E temos também uma experiência de quem está começando, está naquela fase ainda de experimentar o processo, está vivenciando expectativas e vai falar um pouco também dessa experiência. Então, vamos primeiro, vamos apresentar aqui os nossos debatedores. Vou chamar inicialmente aqui o Guilherme aqui, de Campinas. E aí, Guilherme? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou Guilherme, sou biólogo, meliponicultor, e tenho trabalhado um pouco aí com, fazendo umas feiras, divulgando aí nossas abelhas nativas e seus produtos, né? E depois vou compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha experiência. Agradeço aí o convite, Murilo. Tudo bem, Guilherme. Grande prazer ter você aqui com a gente, sempre. E vamos também estar aqui com a gente, o Yuri Pereira, da Ativas do Pará, que também aqui vai fazer a sua grande experiência aí. Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Aqui é o Yuri Pereira. Eu sou um investidor em meliponicultura. A gente já ouviu falar nisso? Então, agora, vai passar a conhecer. Meu nome é Yuri Anderson Souza Pereira. Na verdade, eu sou arquiteto. Mas também eu me envelhei pela meliponicultura a partir de 2016, quando eu comprei a minha primeira caixinha de Uruçu. Muito bem, Yuri. E é isso mesmo que a gente quer ouvir, é de uma pessoa que tem a visão de negócio, que tem a perspectiva de negócio, porque nós precisamos conciliar a conservação. É possível conciliar a conservação e negócio? Eu acho que é possível, sim. Então, nós vamos ver essa experiência do Yuri aí para a gente discutir, ver o que nós podemos tirar das perspectivas aí. Mas, inicialmente, eu gostaria de ouvir primeiro a possibilidade de uma quarta pessoa, que não sei se vai comparecer aqui ainda, que é a Fátima, da comunidade de Preazinho, em Belago, no Maranhão, é uma liderança comunitária importante, que trabalha com a comercialização do Mel Mirim, Mel Maturado de Mirim. E ela pode falar um pouco também da sua experiência, da experiência da comunidade. Mas eu não sei se vai ser possível a presença dela, porque ela está participando do evento comunitário e ela não me garantiu se estaria a tempo presente, não sei. Mas vamos deixar rolar, se ela aparecer, ótimo. Vamos, por enquanto, ficaram nós três aqui. Vamos iniciar a conversa aqui, conversar com o Guilherme, né? Porque eu, pela Meliponina, e o Yuri, pela Ativos do Pará, tem muito para falar, muita coisa para falar. Então, nós vamos deixar isso para o final. E eu vi o Guilherme, que é uma pessoa que está começando agora, que tem boas expectativas, entendeu? Eu acho que tem várias pessoas que estão aqui assistindo, também tem essa mesma situação. Vai saber um pouco como é que... O que é que ela sente dessas possibilidades com o mel maturado, tá? Então, vamos deixar eu falar aqui, dar a sua mensagem aqui. Então, beleza, gente. Eu sou meliponicultor, eu estou criando abelhas há três, quatro anos em casa. E comecei com uma caixinha de jataí, fui aumentando e comecei a pensar numa produção, até cheguei a pensar na produção de mel das abelhas nativas para a venda. E tive esse conhecimento de que o mel das abelhas nativas fermenta e que para a gente vender, ter esse produto envasado de uma forma duradoura, que ele fique conservado, a gente precisa fazer algum processo de conservação e um deles é a maturação. E isso me instigou, eu comecei a estudar, procurando informações na internet e resolvi fazer o curso do burilo, né? E foi muito bom fazer o curso, aprendi muito, né? Murilo é uma das pessoas chave aí nessa descoberta, né? Ou pelo menos na divulgação da maturação do mel nos meios científicos. Mas que é uma sabedoria já tradicional, que já era feita pelos povos tradicionais de uma certa forma. E eu ainda não faço a maturação, não fiz nenhuma maturação em si de mel. Eu já comprei agora uns equipamentos, um balde para fazer a maturação de um mel in natura, que eu estou para receber de um fornecedor. Eu não tenho produção própria para fazer essa maturação ainda. Então, eu comprei um balde, um fermentador desses de cerveja, comprei uma válvula airlock e vou começar em breve a fazer. Eu tenho trabalhado bastante com a parte de educação ambiental, de conscientização das pessoas em relação às abelhas nativas, a conservação da biodiversidade, a conservação das nossas espécies. E acho fundamental a gente trabalhar também com a valorização dos meriprodutos, dos produtos que são oriundos das abelhas nativas, pois fortalecer essa cadeia é benéfico tanto para as comunidades quanto para a natureza. É uma conservação da biodiversidade que a gente faz. A gente está ajudando as pessoas a preservarem a natureza, porque o meliponicultor, ele precisa ter a floresta em pé, né? Para ele, não adianta se cortarem toda a floresta e plantarem soja em volta, que ele não vai ter mel. Então, ele também é um guardião da floresta, né? Então, eu acho muito importante a gente conscientizar as pessoas em relação à existência das abelhas nativas. Muitas pessoas nem sabem, né? Das abelhas sem ferrão. E que elas têm produtos maravilhosos. Então, eu tenho feito algumas feiras, faço algumas oficinas em casa. E nas feiras, as pessoas sempre me perguntavam e o mel, e o mel? Eu nunca tinha o mel para vender. Então, eu comecei a comprar mel de fornecedores e revender aqui, né? Então, por exemplo, eu comprei já o mel do Yuri para revender aqui em São Paulo. Mas sempre em pequena escala, não com escala comercial, de deixar em várias lojas. É assim, ó, tem minha banquinha ali, eu converso, eu chamo para minhas oficinas, vendo alguma coisa nas feiras, e quando as pessoas vão fazer as oficinas em casa, elas acabam provando, né? Descobrindo essa diversidade de sabores e quem quiser pode comprar o mel que eu tenho lá, né? E para essas pessoas, sempre trazendo essa informação de como o mel é produzido e o que acontece com esse mel que ele tem esse processo de fermentação natural. Então, eu ainda... E o mel que eu comprava em Natura, que eu comprei em Natura, eu já sabia desse processo de fermentação natural e ele vem e fica espumando, né? Então, o que eu fazia? Eu deixava esse mel num ambiente escuro, né? E fazia aquele processo de abrir a tampa da garrafa uma vez por semana, né? Só para liberar o gás, deixar o gás sair um pouquinho, sem deixar o gás entrar e ia mantendo ele ali naquele cantinho lá, num lugar escuro. Mas, o que aconteceu? Porque, assim, quando eu comprei de fornecedores, eu comprei um mel maturado, um mel desumitificado, e esse mel em Natura, teoricamente, não era para eu vender. Teoricamente, eu iria esperar ele ficar maturando. Mas, acabou o meu estoque dos meus meus, está tendo uma saída muito boa aqui o mel, aqui em Campinas, onde eu moro. As pessoas ainda estão descobrindo sabores nas feiras, eu sempre levo a degustação para as pessoas provarem o mel, né? Ver como é diferente o sabor entre as espécies, né? E, então, eu acabei vendendo esse mel antes dele chegar na maturação, no estágio, né, de estabilização aí da fermentação, né? Mas, eu não vendia ele como mel maturado, né? Eu vendia ele como mel em Natura. Ele ainda não tinha alcançado, então, assim, não deu três meses ou seis meses de maturação para a gente chamar ele de maturado. Mas, para esse próximo lote que eu estou para receber, esse sim eu vou deixar ali bem guardadinho durante pelo menos seis meses com todo o cuidado e para continuar aí entregando o produto de qualidade para as pessoas, né? Eu acho que é essa aí a minha experiência que eu tinha para compartilhar com vocês. Beleza, Guilherme. Uma coisa que eu acho que a questão do mel em Natura, ele é bom, né? O mel é... Tudo que é Natura, né? Que você adquire é o melhor, né? O produto é melhor, é natural e tal. Mas, assim, aquela história, assim, que você não pode guardar, você não pode viajar com ele. Você tem o ator que é o problema da dificuldade, né? E uma coisa que nós temos, inclusive, que é que, como o mel, ele é muito procurado para tratar de problemas respiratórios, ele tem uma vantagem no caso do mel maturado, é que, por exemplo, aqui no Maranhão, né? Acontece que no Maranhão é o seguinte, a colheita de mel se encerra em dezembro, tá? A grande parte da colheita é outubro, novembro, dezembro. Aí vem as chuvas, chuva bastante, chove bastante, você não consegue, o pessoal não consegue mel, dificuldade de achar mel. E aí chega mais ou menos abril, maio, muda a chuva, os tempos mais frios, as pessoas começam a ter problemas respiratórios. E vão atrás de mel. E aí não consegue achar o mel de Itiúba. O que que aparece? Aí que entra no mercado o mel maturado. Eu tava guardadinho, o estoque lá, preparado, aí as pessoas... É aquela questão, jogo de mercado, né? Começa a procurar pelo mel, você tem pra oferecer. Né? Então, sim. Essas são as possibilidades. É, e o... O meu interesse, né, Murilo, não é ser um comerciante de mel, né? É enviar de sair e vender o mel e... Né? O meu interesse é isso, é apresentar pras pessoas e vender aqui nessa pequena escala, né? Aqui na feirinha que tem no meu bairro, né? É nessas oficinas que eu vou em casa. Então, assim, eu coloquei lá no site pra vender, porque tem algumas pessoas que pedem. Mas, assim, eu vendo pouquíssimo online. O que eu vendo mesmo é aqui nas feirinhas. Por quê? Porque a pessoa tem que provar o mel pra saber, né, que o mel é diferente e que é bom e que tem aquele valor porque, né, ele é produzido numa escala totalmente diferente, totalmente artesanal, né? Que tem uma complexidade de sabores aí. Então, que é... que é indescritível a gente conseguir mostrar isso tudo pra pessoa se ela não prova o mel, né? Então, quando ele prova ali, aí eles acabam gostando e comprando. É, uma coisa interessante que você está falando, o que eu vou falar agora sobre a meliponina, ela está mais ou menos numa situação, a sua situação, que quer fazer a venda local, e a situação do Yuri. Por isso é interessante a gente fazer essa comparação. Né? É... São formas diferentes de você querer disponibilizar o mel. Né? O Yuri vai falar da experiência dele aí de comercialização, né? Focando a questão da comercialização do produto que ele comercializa, mas tem um caso da meliponina, que eu vou falar agora um pouco diferente sobre isso, que tem exatamente essa pegada que você está falando, né? que você vende no produto localmente, né? E vai destacar a qualidade dele para as pessoas conhecerem, né? E é produto de varejo. Né? É. O outro do Yuri é atacado. E deixa eu contar, né? Eu acho que até um dos responsáveis para eu aprender um pouco sobre a maturação do mel foi o Yuri, porque quando eu comprei o mel dele, assim, eu já tinha tomado mel de abelha nativa sem ferrão de outros lugares, uma vez que eu fui lá para o Amazonas e comprei lá numa vendinha de uma comunidade, sabe? Um melzinho na garrafa de água, sabe? Essas coisas. Mas, quando eu comprei o produto do Yuri, já vinha com uma descrição falando o que é o mel maturado. O mel maturado é isso, demora tanto tempo. E aí eu falei, nossa, não fazia ideia, né? Que o mel da abelha nativa sem ferrão fermentava. E que isso era normal e que a gente podia se beneficiar com esse processo, né? E aí depois eu comprei uma vez o mel do Yuri para mim, para o consumo. A próxima vez eu comprei um pouquinho mais e dei de presente para os amigos, final do ano, família, né? Eu pus um pouquinho para cada um no vidrinho e dei. E aí depois, quando eu comecei a fazer as feiras, vendendo caixinha, atrativo, né? Coisas de abelhas. E as pessoas sempre perguntavam o mel, o mel. E eu acho que o mel do Yuri foi o primeiro que eu vendi, que eu comprei dele e vazei aqui e vendi porque as pessoas pediam o mel das abelhas sem ferrão, né? E aí, assim, eu já conheci o produto do Yuri, super qualidade. nas minhas idas para o Pará, eu acho que uma das primeiras, eu combinava com ele lá e entregava lá no hotel quando eu fazia meus trabalhos de construir ambiental, lá para Belém, e a gente combinava dele entregar lá no hotel e aí depois foi por encomenda, mas o Yuri foi um dos precursores, vamos dizer, que me ajudou a descobrir isso, né? Essa questão da maturação do mel na divulgação do produto dele. Legal, cara. Muito bom. Então, o pessoal que, por acaso, tenha também aí passado para essa mesma situação aí do Guilherme, nesse interesse, eu acho que está aí, para saber um pouco o que ele tem feito aí, das expectativas dele, né? E para ver como é que começa, né? A entrar nessa seara aí que eu acho uma coisa bem interessante. E aí, como eu vou falar sobre a experiência nossa que nós tivemos aqui, não sei se todo mundo sabe, mas eu fui coordenador do projeto gigantesco aqui do Maranhão, chamado Projeto Abelas Nativas, e dentro do processo foi criada uma empresa para comercializar o mel das abelhas e ferrou. Então, o propósito nosso, diferente do Yuri, é o projeto de escoar uma produção de mel para atender comunidades rurais que eram as produtoras. O foco era trazer a questão das comunidades. embora essa etapa que o Yuri vai falar depois é uma etapa que nós almejávamos também dentro do processo, mas depois a gente acabou encerrando e aí o Yuri praticamente foi uma pessoa que apareceu, que eu conheci agora inclusive no curso de maturação, que já deu esse passo, que eu acho que é um passo que a gente já estava tinha pensado em dar também, pensando nesse processo de venda em maior escala. porque o nosso caso, sempre para preservar o produto, a gente sempre teve preocupação em fazer produto do varejo. Sempre como procurado para venda em grande escala, mas a gente sempre, no atacado, a gente sempre recusou porque não tinha quantidade que a gente focava sempre numa comunidade, poucas comunidades, que tinham pouca produção de mel, dentro das condições que a gente achava que deveria ser, então a produção não era grande assim, então a gente sempre focava em produtos de mesa. Então era sempre no atacado. Então vou falar um pouco agora dessa experiência da melifonina, vou fazer uma apresentação aqui agora, vou puxar aqui a... Eu acho que dá para entender bem sobre essa fase inicial que nós tivemos e depois vamos combinar com a fase do Yuri, que eu achei bem interessante. Então a melifonina era a marca desse mel que foi criada, não sei se você sabe que melifonina é um grupo da classificação que foi feito pelo pessoal aqui do Brasil, o Silveira etial, coloca a melifonina como grupo, eu acho que é subtribo, que engloba as abelhas sem ferrão, aqui chamava de melifonina, e que pelo Mischner, tradicionalmente é chamada de melifonina, então a melifonina é o nome da subtribo, que foi usada pela marca desse produto do mel das abelhas sem ferrão, do projeto Abelhas Nativas. Então já tinha toda a concepção, a concepção do projeto, a questão da produção, a questão da produção interna das comunidades que estavam no projeto, tinha também a concepção da produção externa que seria captada para entrar no processo, esse processo de extração todo acompanhado, todo monitorado, a gente, por exemplo, não tirava, não pegava mel sem a gente não acompanhar essa extração, tinha todo o equipe acompanhando a extração, ver se ela estava sendo feita da forma correta, então essa produção toda, ele ia para o processamento, era feito em vaso e a distribuição, então a melifonina ficava com essa parte, a parte de extração e venda ficava com a melifonina, e a comunidade ficava com a parte de cuidar das colônias e fazer produção de mel, esse que era o modelo inicial que foi desenhado, o carro-chefe da melifonina era o mel maturado, desde o início a questão da comercialização do mel maturado, e a principal missão da melifonina, no caso, era mudar o conceito sobre o mel das abelhas sem ferrão, porque você sabe que sempre falar de mel, as pessoas vão lembrar do que? Do mel da abelha ficam nizadas, então a gente precisa chegar mudar esse conceito, mostrar o que era o mel da abelha sem ferrão, porque senão as pessoas não teriam condições de avaliar aquele produto e perceber que o preço que é dado por ele, que é cobrado, comprado daquele mel, realmente vale a pena pelo que? Vamos comparar com a Aps. Ah, estou com um litro, está custando 60 reais, mas ali do vizinho eu compro de mel de Apo por 15. Então as pessoas tinham tendência de diferença. Então, a primeira missão da melifonina foi começar a mudar o conceito do mel das abelhas sem ferrão, para valer realmente do mercado. E aí, qual a estratégia que foi usada? Novo nome, passou a utilizar o termo Natmel para diferenciar o mel das abelhas sem ferrão, de vez em quando até uso, foi até pensado em novo de marca, depois desistimos, e ficou como Natmel, mel de abelhas nativas. Aí o pessoal perguntava, Natmel, o que é isso? Aí a gente falava, ah, é o mel da abelha, não sei o que. Se falar que era mel, a pessoa de cara já pensava que era mel de abelha africanizada. Então, a questão do nome é uma estratégia importante para você diferenciar, dizendo que há uma diferença. As novas embalagens foram importantes, porque a gente começava a sair daquele padrão do mel da abelha africanizada, tinha que mostrar um produto completamente diferente, então começamos a desenhar embalagens novas, então não sei se você já viu, hoje tem muitas embalagens de mel de abelha e de ferrão sofisticada, toda tudo bem, parece perfume, inclusive, mas exatamente para diferenciar do mel da abelha africanizada. Focamos no produto de mesa, nada disso aqui vai ser vendido em bruto, vai ser processado, vai ser trabalhado e vendido em pequenas quantidades. E focamos nas feiras e mercados. Então, era essa estratégia de divulgação que a gente começou a utilizar. Bom, a Meliponina foi uma empresa fundada em 2006, mas que, por questões, a barreira que apareceu no processo de comercialização, a barreira legal foi tão difícil que ela foi extinta em 2015, não tinha condição, mas ainda hoje a gente tem uma dificuldade danada para, como empresa, fazer uma comercialização desse tipo de produto, então ela não aguentou, mas durou de 2006 para 2013 e acabou virando um movimento solidário. A marca ficou e virou um movimento solidário. E aí a gente plantou o que eles chamam de condomínio de negócios. Condomínio de negócios que é um processo de comercialização que estabelecia uma cor de 200 produtores, os vendedores, sobre a questão de preços que era dado ao produto, para evitar com que, por exemplo, eu comprava um mel de 50 reais do produtor, chegava lá no sul e vendia por 150, a 200 reais. Então, o condomínio de negócios, nesses acordos que foram estabelecidos, as comunidades tinham que ter clareza real do preço que nós estávamos vendendo o produto, para dimensionar exatamente o quanto que nós estávamos ganhando isso aí. E, entre os produtores, foi usado o processo de escambo, nem tudo era dinheiro, era escambo, trocar de embalagem pelo mel do outro e fazer o processo de escambo, sempre naquela coisa dá uma cobrança adicional de 20% de ganho de um sobre o outro, no máximo. Então, esse condomínio de negócios foi estabelecido e foi assim que funcionou, de 2013 até 2019, quando praticamente a meliponina encerrou a sua atividade. Os postos de vendas e divulgação começaram pela internet, acho que desde 2010, a gente tinha um site na internet vendendo mel de abelos e ferrão, focamos nas feiras municipais, estaduais, nacionais e internacionais, porque a gente sempre estava acompanhando os movimentos comunitários, participavam dessas feiras, então, havia a possibilidade de participar disso. Focamos também nas universidades, divulgando pelas universidades também as exposições que apareciam e pontos turísticos. Então, por exemplo, aqui é um site da meliponina, onde comercializava o mel, é um site focado na venda, mas tinha também toda a questão de contar um pouco da história das comunidades. Observe bem, o nosso foco aqui não era a venda, era a divulgação do produto. A venda era feita, mas não tinha essa questão prioritariamente no comércio. Então, a gente focava mais no que as pessoas estavam fazendo, a divulgação das experiências, etc. Aqui foi a primeira exposição nacional que a gente participou, também que eu estou na Ovinha, por 2006, Mercado e Floresta, a primeira vez a gente participou com os produtos da meliponina, divulgando esses produtos. Participamos de reuniões, esse aqui é um evento em Brasília, para falar sobre a questão estratégica de comercialização das comunidades. Normalmente, como a gente está trabalhando com comunidades, sempre há indicações, elas indicavam a gente para participar. Aqui, outra feira, Terra Madre, que aconteceu em Brasília, 2007. Essa é a Fátima, que provavelmente, não sei se vai estar aqui com a gente hoje, mas ela é a líder comunitária da região do Belagro, lidera mais de cinco comunidades rurais na produção de mel. Então, esse é o estande de venda da meliponina. Também participando de feiras simples, aqui é uma feira em São Luís, pequena, importante para as pessoas terem a oportunidade de degustar o mel, provar o mel, como o próprio Guilherme falou, é necessário que eles degustem o mel, que eles provem, assim as pessoas vão realmente conhecer o produto. Exposição dos produtos, vários tipos de produtos que a gente poderia comercializar. Estão as feiras, usando outros tipos de exposições, aqui é um shopping, as escolas, as universidades, os alunos conhecendo, aqui estão mostrando os produtos. Exposição, as pessoas conhecerem as caixas de abelhas, cada uma das abelhas, uma descrição sobre as espécies. Então, tudo assim, a gente sempre participando desses vendidos de invocação. Aqui já é em Barreirinhas, centro turístico, os médicos também são vendidos com produtos locais, também, para os turistas. Bom, e aí na questão da estratégia de venda do mel maturado, a gente usou embalagens variadas, variamos por qualquer tipo de embalagem, vários modelos, combinamos o mel com outros produtos das abelhas, então, nem sempre era só o mel que a gente estava vendendo, a gente estava divulgando também outros produtos que as abelhas produziam. Associamos a um artesanato identitário, por exemplo, aquelas embalagens, elas foram feitas com palhas de buritica, da região, das comunidades que produzem. Variamos design, vários tipos de modelos de design, combinamos informações, e é fundamental não só a degustação, mas o conhecimento sobre aquele mel, as pessoas compravam embalagens, tinham informação lá, como o Yuri fazia, explicando aquilo ali, é fundamental isso aí. E tem esse outro aqui, se nós temos aqui, a embaloração dos bens comunitários, sempre destacando a questão que aquele projeto tem um caráter social, que as comunidades estão arrecadando com aquele produto, etc, etc. Então, quem está comprando o produto, está de alguma forma ajudando as comunidades. Então, era assim que a gente fazia a divulgação do mel maturado. Aqui nós temos a primeira embalagem, que é feita com trançado de palha de buriti, da região de Barreirinhas, lá tem uma indústria enorme de artesanato de buriti, então essas palhas, que chamam de tapete, que o pessoal usa para fazer os entornos das garrafas, que no certo sentido acaba até protegendo o mel, protegendo o mel da luz. A gente faz uma das primeiras embalagens. Começamos a usar outros tipos de embalagens, por exemplo, flaconetes, garrafas de 50 ml, garrafas de 250 ml, variamos o padrão de garrafas, modelos de garrafas. Então, sempre tinha aí uma garrafa para tudo quanto é gosto. Flaconetes de 10 ml, flaconetes de 20 ml, o pessoal vende bastante tem o flaconete, principalmente em escola, os alunos pegam durante os intervalos das aulas, os alunos pegam para tomar aquilo ali, adoram tomar aquele melzinho, melzinho aí de 10 ml de mel, 20 ml, é o lanche dele, da parada. Outros produtos artesanais, que eu mostrando aqui. Isso aqui, usamos uma embalagem de ápice, tradicional para mel de ápice, mas usando uma caixa diferente para proteger da luz o mel. Então, assim, a gente trabalhou muito em cima da questão do design, porque como é um produto de mesa, sempre procuramos dar diferentes versões. Aqui já é uma experiência de diferentes tipos de mel maturado de diferentes comunidades, cada um com um tipo diferente, cada um com um sabor diferente. Isso aqui já está na segunda versão de embalagem, que a gente passou a usar, porque no caso as garrafas de vidro já estavam ficando caras para você mandar para o correio. Já, infelizmente, tivemos que substituir pelas garrafas PET, mas antes a gente mandava garrafas de vidro. Outros modelos aí, garrafas de azeite, padrão de azeite. que usaram para azeite, com gente para botar mel, eu achava até esquisito se terem sentido isso. Mas tem, você bota uma coisa diferente, o pessoal já acha interessante. Aqui é um kit também, que a gente distribuiu no Natal, cada um com um sabor diferente. Combinado com sabonete, aí depois eu vou falar dos sabonetes artesanais, que a gente também introduziu. Então, os componentes que foram sendo acrescentados, vários tipos de modelos, de embalagem, a marca também foi desenhada para ter uma boa impressão. O coletinho aqui, mostrando a foto da tiúba, mas falando mais detalhes dentro do que é a abelha, da importância dela. Destacamos essa questão aqui, 45% do faturamento da empresa, vai para o produtor, dentro daquela história do condomínio de negócios, deixando claro que estamos simplesmente aproveitando os produtores, mas estamos fazendo uma coisa, eu acho que é justa, de preço, sempre destacando a questão do produto familiar, da cultura familiar. Aqui a questão da história, sempre está ligada a questão da história de cada comunidade, tem toda uma vivência de cada um, então a gente escreve mais ou menos as expectativas que eles tinham, como é que eles começaram, muitas dessas comunidades aqui, muitas delas foram funcionadas por causa das mulheres, aliás, a maioria das comunidades que foram bem-sucedidas, as mulheres tiveram um papel fundamental no projeto, principalmente as mulheres casadas, com filhos, que tinham responsabilidade nas comunidades, elas assumiram muito esse papel, então a gente destaca muito esse poder das mulheres nesses projetos também. Lógico, tem homens também que fazem, mas a maior parte das mulheres são muito mais engajadas nesse processo do que os homens, porque os homens têm a parte toda da lavoura e tal, mostrando um pouco das diferenças de produtos que nós temos, e aí nesse processo todo da meliponina, a gente passou por evolução da maturação, né? A gente sempre destacando a questão da tirada do mel com garrafas de 500 ml, através dos maturadores dos tratores manuais, né? Sempre destacando a questão da higiene, inclusive no envasamento, produtos sempre tomando cuidado para evitar contaminação, para produzir o produto, isso é uma coisa fundamental, né? Inicialmente, aí eles eram maturados nessas garrafas de sopor, dentro das garrafas, na primeira fase de maturação, isso já em 2003, as garrafas eram maturadas dentro das garrafas de 500 ml, depois a gente passou para... Porque depois que a gente viu que não haveria problema nenhum de contaminação de uma garrafa para outra, a gente passou, então, a usar garrafas dentro do processo todo da hora de extração, ele é extraído da garrafa de 500 ml, mas era transferido para garrafas de 5 litros, né? Garrafas pet de água, né? Então, essas garrafas já eram usadas para o transporte do mel das comunidades. Passamos a usar a maturação em vez de ser individual, passamos a usar aquelas manguelinhas da segunda fase, de 2013, a garrafa de manguelinha para fazer com que a escape do CO2, né? Então, a gente tinha esse processo aqui. Então, todas as garrafinhas para não ter que ficar abrindo as garrafinhas, né? E depois a gente foi para os os fermentadores de cerveja, né? E com airlock e tal, que é a quinta fase que foi em 2015. Tá? Então, assim, essa mudança foi feita à medida que a gente foi vendo que o processo não é alterado, que o processo, a segurança sanitária era mantida e o processo, se você trabalhasse com lotes, né? De extração, não alteraria o produto, o produto não era alterado. Então, a gente passou a usar isso, no final, usamos esse processo maior de maturador de 100 litros até 300 litros. De 50 litros até 300 litros. aí uma coisa que começamos a incorporar é o sabonete. Começamos a incorporar com o mel com produtos, né? Esse biscoito aqui, por exemplo, fez esse feito com mel com mel maturado, começamos a fazer essa divulgação, né? Mel com frango, frango assado com mel maturado, começamos a fazer receitas aí, várias receitas de pratos aí para divulgar o produto. Sabonete, né? Passamos a fabricar sabonete, inclusive estimulando as comunidades a produzir, as mulheres da comunidade a produzir sabonete, né? Diferentes tipos de embalagem. Olha só, esse sabonete aqui, ele parece chocolate, né? Mas ele é sabonete de glicerina com cerume de abelha, né? Pela proporção que você coloca o cerume, ele vai ficar assim, como chocolate, ou vai ficar mais claro como café com leite. Então, é dependendo da proporção da quantidade de cerume que você coloca no preparo do sabonete. E tem sido bastante atrativo esse produto, as pessoas compram bastante, né? Principalmente as mulheres, esse lado cosmético, né? Da coisa, né? Tem também o molho agridoce, a gente começou a fazer uma experiência com pólen desidratada frio, depois a gente acabou optando pelo molho agridoce, que foi uma etapa depois de ter o pólen, na verdade, ele, o pólen a frio, a produção do pólen fazer o pólen a frio, acho que tem uma foto dele aqui, esse pólen a frio, pólen seco, né? Tem uma série de problemas para você produzir ele, é mais complicado, né? É possível, mas é complicado. Então, por questão de facilidade, a gente acabou optando por guardar o pólen em mel, mel maturado, misturar, fica dentro mergulhado no mel maturado, como o pessoal antigo fazia com carne de porco, né? Deixava mergulhado no óleo, né? Então, a gente deixava o pólen dentro do mel. E aí, a gente, com esse pólen no mel, a gente fazia, começava a vender pólen, mel, molho agridoce, né? Para usar em salada, essas coisas, também teve uma boa aceitação. Então, é isso, tá? Essa foi a trajetória que nós tivemos da meliponina, né? E, rapidamente, para você ver que foi bastante coisa, foi bastante experiência, interessante, né? E a gente parou na etapa, qual que era a etapa? A gente tinha concebido uma usina, chamada usina de maturação, que ia ficar instalada no estado do Maranhão. O processo de capacitação das comunidades para atender às exigências que a gente trabalhava era complicado, porque a gente tinha que capacitar todo mundo e era difícil, a gente achou melhor a gente ter uma equipe treinada que fosse na comunidade fazer extração, né? Então, tinha essa concepção dessa equipe treinada que faria extração. Essa usina seria disponibilizada no espaço de 100 metros quadrados, onde se poderia maturar até 10 toneladas de mel de abelha sem ferrão, e a ideia dela era atender todo o mercado maranhense, né? Todos os produtores que tiver, porque tem muito mel no Maranhão que tem produzido. Acho que o Iura até inclusive obteve alguns aqui, tem muito mel no Maranhão, né? É só questão você localizar esses produtores e ter condições suficientes de você ter a possibilidade de ter uma usina dessa. A ideia que era que essa usina fosse construída através de financiamento público, essa gestão da usina fosse passada para uma, não uma cooperativa, mas uma associação das comunidades participantes, mas essa usina estaria sob o comando de um empreendedor, né? Seria aberto uma edital que um empreendedor assumiria o comando da usina e responsável pela comercialização do produto. tá? Então, depois desse processo todo, ele seria, seria uma pessoa tipo o Yuri, por exemplo, tá? Seria um cara que pegaria todo o processo e teria a capacidade de pegar aquele produto e comercializar. mas não avançamos porque bateu exatamente na pandemia, né? Aí eu aposentei as chuteiras, né? Mas deixa pra frase aí, essa etapa pra frente, já tô vendo que o Yuri já tá bem avançado numa estratégia não desse modelo que eu estou falando, mas uma estratégia que permite essa produção do atacado, né? Então, vou deixar falar agora porque ele fala e mostra um pouco dessa sua experiência. Ok? Tá ok, muito bom. Antes de começar, vou dizer que você foi um dos meus inspiradores. a entrar nessa... Nessa fria, né? Nessa... Hã? Nessa fria? Nessa fria. Tu foi um dos inspiradores e outro inspirador foi o seu Paulo Menezes, que já faleceu. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação tipo a tua. Já tá liberado o meu aí pra mostrar? Bora, mano. Então, vamos lá. Eu vou colocar você aqui. Hã? Tá. Então, vamos lá. Essa foto aí mostra o meu primeiro dia que eu conheci uma abelha sem ferrão. Isso foi em maio de 2016. Então, eu... Deixa eu tomar um pouco de água. Tocou uma garota da roca. Então, em 2016, eu conheci as abelhas sem ferrão através de um... um anúncio na internet. Aí, eu comprei essa caixinha de um rapaz que morava aqui. E a minha intenção inicial não era comercial. Eu achava que eu poderia ter mel na minha varanda, como eu encontrei em algumas pesquisas na internet. Mas, na verdade, não tem. Não tem como a abelha produzir mel na cidade, a não ser em certos casos específicos. Aí, o tempo foi passando e eu cheguei a fazer alguns cursos na Embrapa. Por exemplo, foi o meu primeiro curso lá. Depois, eu fiz um outro curso também online sobre mel de panicultura. e já no meio do ano de 2016, eu conheci um meliponicultor que ele criava abelhas no interior. E ele também, ele vendia mel. E eu pedi para ele para fazer uma experiência, para eu comprar 20 litros dele para ver se eu conseguia vender. Porque eu achei um produto muito bom e que eu achava que poderia ter mercado. Só que ele me ofereceu 100 litros. Então, eu topei. apesar de eu não saber absolutamente nada sobre esse mel, eu topei pegar esses 100 litros no final do ano. No final do ano de 2016. Então, eu comecei a bolar minhas estratégias para vender esse mel. Só que no ano de 2017, no início de 2017, em janeiro, vamos passar aqui para a próxima. Está aqui, essa parte aqui sou eu pegando uma parte do mel que eu comprei do rapaz, do mel panicultor. Ele me deu 100 garrafas dessas aí, com 1 litro de mel cada uma e eu achava que eu fosse pegar isso aí e sair vendendo. Esse mel está fresco. Então, quando foi início de janeiro, eu vi que o mel estava começando a fermentar. Aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo com esse mel? Ele está fermentando. Eu não posso vender o mel desse jeito. então, eu procurei rapidamente encontrar uma solução para isso e eu comecei a pesquisar direto na internet dia e noite até de madrugada até achar uma solução. Então, eu não vendi nada por enquanto. Isso é início de 2017. Vamos para a próxima imagem. Está aí, 2017. eu encontrei quatro situações que eu poderia usar para tornar esse meu mel comerciável sem uma aparência feia de fermentação e com a tampa querendo explodir. Então, eu achei essas quatro opções aí, mas eu queria que o mel fosse o mais natural possível. Então, eu escolhi a opção da maturação, que é a opção natural que eu também não conhecia, mas eu fui começando a conhecer e eu gostei da proposta dela, que é uma proposta totalmente natural sem nenhum tipo de interferência que alterasse nem o sabor, nem a textura, nem nada do mel. Próxima fase, próxima até aqui. Então, nas minhas pesquisas eu primeiro encontrei uma situação de maturar o mel através de garrafas, onde a gente podia pegar a tampa da garrafa e ficar afrouxando à medida que fosse fermentando. Mas, não deu muito certo porque era um monte de garrafas e eu tinha que fazer todos os dias, estar lá aproxando as tampinhas e dava muito trabalho. Então, eu tive que procurar uma outra saída. A outra saída que eu encontrei foi, eu pensei como é que o pessoal do interior conserva o mel, que é um modo tradicional que é através de rolhas, que seria um airlock natural, rolha de buriti. Só que também não ficou muito boa. Ficou nessa situação que as garrafas, ó. Então, depois de um mês, as garrafas estavam assim, não tinha mais a questão do gás ficar preso dentro da garrafa, de eu ficar abrindo, mas ficou com essa aparência feia. Quer dizer, essa espuma aí, apesar de ser natural do mel, mas o cliente que vai comprar um negócio desse, ele vai dizer, esse mel está estragado, eu não quero isso. então, com o tempo, eu fui procurando outras saídas e eu acabei chegando na saída, ah, tá, isso aqui é uma foto que logo no início eu armazenava o meu dentro do meu guarda-roupa, nesse closet aí e vocês podem ver que eles já estão, cada um está com a sua rolha, mas a aparência também não está boa. então eu passei para a próxima etapa que foi fazer a maturação em baldes. Eu tinha esses 100 litros, mas eu precisava comprar os baldes para fazer a maturação e eu achei que eu não deveria fazer como a maioria das pessoas fazem, que é comprar um balde de suco, um balde de manteiga, de margarina e colocar o mel lá dentro. Eu pensei já numa aparência profissional e essa aparência profissional é você usar um balde que é específico para alimento e que seja virgem. Então eu comprei esse lote no atacado da fábrica, aí acho que tem 40 baldes. Eu não usei nenhum, eu acho que eu não usei nenhum quarto disso na primeira etapa. Então eu passei a usar esses baldes como maturador. já nessa situação, eu tirei a rolha que eu estava usando na garrafa e comecei a colocar no balde. Então, eu poderia ter usado um airlock que é o que geralmente as pessoas fazem na questão da fermentação de cerveja que foi de onde eu tirei essa minha ideia. Mas eu preferia usar a rolha porque é um negócio que é extremamente barato e a gente consegue aqui é muito abundante e faz o mesmo efeito. Então eu comecei a usar a rolha nesses meus baldes. Essa aí já é uma produção de 2017 onde eu já tinha mais mel além daqueles 100 litros. Aqueles 100 litros iniciais eu consegui vender em 10 meses. Foi passando um monte de sufoco porque eu não conhecia direito mas aí eu fui aprendendo e consegui vender. e hoje eu faço o meu em vase nesse outro balde que está aqui no lado que é um balde igual ao outro de maturação com a rolha mas com uma torneira no fundo. Então aquela parte espumosa fica na superfície e eu retiro o mel por baixo sem nenhum tipo de espuma ou com uma aparência feia. Agora para poder conseguir fazer essa retirada do mel sem que ele crie espuma tem um método certinho para conseguir fazer porque senão se você não souber fazer direito ele vai espumar e vai criar gás mesmo estando maturado já com 6 meses ele pode criar gás então a gente tem que ter uma técnicazinha para tirar esse mel desse balde sem que ele faça espuma. Vamos ver o próximo. Ah, esse aqui Cristiano Menezes da Embrapa. Então quando eu comecei a vender o mel o Cristiano foi um dos caras que me deu apoio lá na Embrapa aqui de Belém vamos para o próximo tá, então eu comecei a comercializar o mel daquele inicial de 2016 a partir somente do mês de maio então quando o mel já estava praticamente estabilizado e eu comecei primeiro anunciando no Mercado Livre assim no varejo a minha intenção era de começar a fazer o atacado mas não estava na hora ainda então eu comecei primeiro no varejo no Mercado Livre e depois eu fui fazendo anúncios em outros locais como o MF Rural que é um site específico de agronegócio depois no OLX comecei a fazer vídeos para o YouTube anunciei no Marketplace do Mercado Livre e criei eu comprei o meu domínio próprio que foi nativradopará.com.br passando para 2018 ah, só uma coisa essas fotos são todas minhas tá não é da internet em 2018 eu comecei a ter uma procura por revenda então além de anunciar nesses locais todos aí algumas pessoas começaram a me procurar para querer revender o mel de outros são pessoas de outros de outros estados inicialmente começou pelo sul do país mas como eu tinha pouca produção ainda ah eu eu ia vendendo assim de pouquinho de 5 litros 10 litros um preço mais diferenciado no no final dessa minha apresentação eu vou mostrar a minha evolução na produção e também em 2018 eu registrei a minha marca nativa do Pará no INPE então uma marca registrada e essas duas abelhinhas aí elas não são não foi eu que criei foi uma outra pessoa mas eu comprei dele o o direito de usar essas abelhinhas aí comercialmente então a minha marca hoje ela é essa tá então uma coisa que eu fiz para me diferenciar de qualquer outra pessoa que vendesse mel de alternativas pela internet ou em qualquer lugar era que eu enviava essa análise que eu mandava fazer na Embrapa Embrapa meio norte então uma análise feita na Embrapa é uma análise de digamos assim de peso porque a Embrapa é uma instituição séria então para gerar confiança no meu cliente eu mandava fazer essa análise na Embrapa e eu mandava fazer o mel quer dizer essa análise com o mel já fermentado nesse caso aqui ele tinha quase quatro meses já de fermentação mel de Uruçul Cinzenta que é a Tiuba uma coisa que tem aqui que eu não sei se dá para aproximar mais essa imagem eu acho que não dá não dá deixa eu voltar aqui tá então onde está mostrando aqui o HMF item HMF ele está com 2.54 o que é o HMF se eu tiver errado por favor me corrija ele é um índice que determina o grau de deterioração do mel é isso aí é tá então quanto menor esse índice melhor é o mel mais 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 qualidade ele tem então o nível máximo é até 60 esse esse meu está com 2.54 só um instantinho aqui tá então eu fazia essa análise aí pela Embrapa e eu enviava essas análises para o meu cliente tem dois itens aqui que estão em vermelho porque essa análise ela é feita baseada no mel de apos melífera que tem algumas diferenças com relação ao mel da belha nativa mas isso não quer dizer que o mel seja ruim essa aqui é uma outra análise da Jade Mel de Uru Sul Amarela vocês podem ver que tem mais coisas em vermelho são coisas diferentes da apos melífera mas o mais importante é o HMF que está 1.75 super baixo então é um mel que está com uma qualidade muito boa e ele tem mais ou menos 4 meses de fermentação então eu enviava para os meus clientes desse jeito como está aqui a análise de um lado e do outro lado a explicação de cada item dessa análise esses dados que eu coloquei aí foi o que eu consegui pesquisar na época pode ter alguma coisa que não seja correta mas na época foi isso que eu consegui então as pessoas além de receber o mel instruções de como deveria usar o mel e instruções de como ela deveria manipular o mel na hora que ela recebesse ela recebia também essa análise aí já com as explicações de cada item tá então a partir de 2018 eu comecei eu parei de comprar quer dizer eu parei de só comprar mel dos criadores de abelhas sem ferrão eu comecei a criar as abelhas quer dizer eu eu comecei a criar parcerias nos locais onde as abelhas ocorrem isso foi em dois municípios município de Traquateua e município de São Caetano de Odivelas como é que era essa minha parceria eu eu chegava lá nesses locais procurava uma comunidade onde onde tivesse bastante mata e procurava alguém que tivesse interesse em ganhar uma renda extra criando abelhas sem ferrão mesmo que a pessoa nunca tivesse criado mesmo que não tivesse nenhuma experiência com isso então eu me eu me propunha a emprestar essas abelhas para a pessoa tanto as abelhas como o meliponário dá o treinamento de como elas elas deveriam cuidar dessas abelhas quer dizer como fazer o manejo e toda assessoria durante o ano todo para que quando chegasse na época da safra essa pessoa iria me vender o mel quer dizer ela iria me vender o mel das abelhas que ela está criando que são minhas a um a um preço um pouco mais abaixo do que os outros criadores que já tinham as suas abelhas vendiam aí por que Yuri que tu começou a fazer isso porque eu comecei a ter uma demanda grande de mel e essa e essa foi uma saída que eu encontrei para que eu pudesse ter uma produção maior que eu não ficasse só dependendo dos criadores tradicionais então a partir daí eu já comecei nesse nesse tipo de coisa e esse meliponário que vocês estão vendo aí isso aí foi eu que desenvolvi ele foi projetado especialmente para caber dentro do meu carro que na época era um 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 gran siena era um carro carro sedã então eu projetei isso aí para que ele fosse para que eu levasse da minha cidade até o local onde a abelha seria criada dentro do meu carro para que ele coubesse todinho lá lá dentro porque eu não tinha caminhonete não tinha carro grande e lá nas nas comunidades era difícil de conseguir madeira então eu já levava tá aqui quer dizer levava e levo ainda esse meliponário que foi especialmente projetado para caber dois dentro do meu carro cada um deles cabe no máximo 12 caixas de abelha urussu caixa de até de 25 por 25 isso aí eu continuo fazendo até hoje e também em 2018 uma outra forma que eu encontrei de tentar atrair mais mais pessoas e atrair mais confiança foi participar de um concurso nacional de MES em 2018 já em 2018 eu cadastrei esses meus dois parceiros nesse concurso que era da Amirio e por minha sorte a gente ganhou na categoria maturado justamente com os meus dois MES um atrás do outro o que ganhou foi a de Urussu Cinzenta que é a Tiuba e o outro foi a Urussu Amarela e eu ainda cadastrei uma outra pessoa que é do Maranhão que é que é que é meu amigo e ele ganhou em terceiro lugar no Mel de Tiuba então isso aqui já já foi mais um 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 modo de eu conseguir de conseguir conquistar mais uma confiança do cliente quando eu comecei a vender esse tipo de mel eu podia dizer que nove entre dez pessoas falavam assim esse mel é verdadeiro mesmo esse mel é puro mesmo eu dizia é puro mesmo mas por que esse mel de abelha sem ferrão tu tirou o ferrão das abelhas não eu não tirei o ferrão elas são assim mesmo então isso aí perdurou durante dois anos que foi o tempo até 2018 que eu procurei o máximo possível conquistar a confiança dos clientes já a partir de 2018 essas essas perguntas elas já caíram muito e hoje praticamente ninguém me pergunta mais isso opa essa aqui é 2019 tá então a partir de 2019 eu comecei a fazer uma parceria com o Cristiano Menezes ele representando a Embrapa e com a esposa dele que era uma parceria mais ou menos assim eu forneço o mel para eles a um custo mais baixo do que eu forneço para outras pessoas e eles fazem a divulgação da minha marca em exposições pelo país e fora do país então nesse caso aí foi uma exposição em Olambra São Paulo essa aqui foi uma outra exposição foi a 16ª semana nacional de ciência e tecnologia ele já ia levando para lá e além dessas teve outras outras exposições que eles levaram mel isso aqui eu já mostrei parte de revenda vamos para 2020 2020 estourou a pandemia bom para a grande maioria das pessoas desse país foi uma situação muito complicada para mim também eu perdi muitos amigos queridos mas foi uma época que a venda de mel ela estourou porque as pessoas não sabiam que tipo de remédio usar para para se prevenir então era uma loucura total e elas começaram a comprar mel de mim e eu também comecei a ter uma certa procura por cera cera de abelha pura cera de abelhas nativas de Uruçu então eu comecei a a retirar a cera das melgueiras processar e transformar em barra mas eu só fiz isso a partir de 2019 na nossa última tirada de mel então a gente escolheu mel durante o ano todo e na última tirada a gente retirava por exemplo caixa que tinha duas melgueiras ou mais a gente retirava toda a cera das das melgueiras excedentes e da melgueira que iria ficar na caixa a gente deixava só metade e a gente faz assim até hoje não não rende muita cera mas eu consigo atender uma uma boa parte das pessoas que me procuram então aqui eu faço desse jeito derreto a cera no micro-ondas e boto nessas embalagens aqui e faço a barra de 500 gramas essa imagem mostra como é que eu envio o mel para os meus clientes de vários estados as garrafas com as suas tampas esse saquinho aí do lado cada um tem uma rolha para que a pessoa use na garrafa se for necessário não é obrigatório ela usar e essa instrução de como ela deve proceder ao receber o mel então tem uma instrução se por acaso o mel chegar quer dizer quando ela abrir a garrafa se ele fizer espuma se soltar gás aí aí explica como ela deve proceder para que evite que essa espuma transborde e derrame tudo e na lateral e na lateral da garrafa tem uma explicação de como conservar o mel também em 2020 eu comecei a tornar realidade a minha sede a sede da nativa do Pará essa é a planta baixa do lado esquerdo é o depósito onde eu armazeno os baldes e tudo mais no centro é o estoque onde devem ficar os baldes e no lado direito o envase e o processamento da cera então vocês vão me perguntar bom Yuri e por que que tu optou por baldes e não um tanque grande como o mel porque assim eu pensei o seguinte eu não trabalho só com a urussu amarela eu trabalho com várias outras espécies primeiro foi com a quer dizer eu não trabalho só com a urussu cinzenta que é a tiúba primeiro eu comecei com ela aí já entrou depois a urussu amarela depois já veio outras espécies como a mumbuca agora a abelha canudo e também tem mais uma que é uma abelha mosquito também chamam de mirim e eu achei por bem cada local que eu colho o mel fazer um lote separado e não depois juntar todo mundo só num local fazendo isso eu consigo ter uma identidade digamos para cada local um mel um pouco mais claro um mel um pouco mais escuro um pouco mais doce um pouco mais azedo e hoje eu tenho clientes que me pedem isso ah Yuri tu tem o mel um pouco mais claro um pouco mais escuro um pouco mais azedo eu digo tenho então eu consigo ter uma variedade numa mesma espécie aqui é a parte do envase ainda não está finalizada eu só consegui finalizar a parte do a parte do depósito e do armazenamento essa parte aqui está prestes a ser terminada eu não consegui terminar por causa da pandemia que me deu muito trabalho vendendo mel e eu não conseguia parar para nada essa outra parte aqui seria a parte onde eu ia processar a cera também eu devo terminar esse ano vamos ver 2021 em diante essa foto aqui é da minha são das minhas caixas que eu armazeno e eu vou distribuindo para os meus parceiros durante o ano ou então eu faço alguma troca digamos o cara me oferece uma colmeia quer dizer ele me fornece uma caixa com abelha dentro e eu dou uma caixa vazia para ele fazer uma outra quer dizer para ele botar outras abelhas dentro dessa dessa caixa e também elas servem para a minha produção própria esse é o meu é o meu depósito onde eu armazeno os meus baldes se vocês perceberem uma parte está com rolha e outra parte está sem rolha a parte que está com rolha é a da africanizada que eu não produzo mas eu compro dos meus parceiros é uma 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 parte do que eu vendo é de africanizada porque é um mel barato e um pouco mais fácil de conseguir vender e o o restante é o mel de abelha nativa já aí nesse nesse monte de balde tem urso cinzenta tem urso amarela tem canudo e tem mumbuca aqui outra outro prêmio que a gente ganhou já em 2021 eu participei de novo daquele concurso nacional da Amirio dessa vez foram setenta e três amostras de três estados e eu eu escrevi essa minha parceira aí que é a Geise ela cria as minhas abelhas na casa dela e por por minha sorte a gente faturou esse prêmio aí o prêmio o prêmio geral de mel campeão nacional então eu tenho já na minha na minha conta dois prêmios nacionais e aqui vocês estão vocês percebem aqui vou falar sobre números isso aí são os números que eu quanto eu gastei em cada ano investindo apenas no mel e esses esses valores que estão aí é só no mel quer dizer são todos os mers tanto africanizada quanto abernativas é o valor total então eu comecei a trabalhar com mel a minha primeira safra foi 2016 2017 quando eu iniciei que eu não sabia nada eu fiz um investimento inicial de 4 mil reais onde eu onde eu peguei 100 litros de cinzenta e 20 de de ouro amarelo na próxima safra 2017 2018 eu já investi 11 mil a minha produção já passou de 100 para 197 e de amarela foi para 27 litros 2018 foi quando eu comecei já a ter a minha criação própria naquele sistema que eu falei a pessoa cria as minhas abelhas no local onde ela mora então em 2018 eu já fiz investimentos de 20 mil a minha produção passou para 496 litros de cinzenta e 44 de amarela 2019 2020 já investi 25 mil a produção de cinzenta caiu um pouco foi para 412 e de amarela foi para 79 2020 e 21 investi 44 mil a produção foi para 430 de cinzenta e 90 de amarela aí aqui já 2021 já entrou o mel de canudo 5 litros já inicialmente e depois eu comecei a comercializar a cera que foi com 5 5 quilos e aqui do lado direito que eu não falei ainda onde está parceiros são quando eu comecei a parceria com as com as pessoas desses desses dois municípios 2021 e 2022 eu já investi 53 mil o mel de cinzenta passou para 740 e o mel de amarela foi para 90 e meio de novo 5 de canudo e já consegui 13 quilos de cera a 2022 2023 que é a última safra já investi 65 mil a minha produção de cinzenta foi para 860 e a de ouro amarela foi para 200 canudo de canudo passou para 26 entrou agora o mel de mumbuca que é a cefalotrigona femorata 17 litros e já consegui 13 quilos de cera então no total hoje eu tenho 6 parceiros no município de São Caetano de Odivelas e 15 no município de Traquateua desses desses parceiros nem todos eles criam as minhas abelhas uma parte cria outra parte não e aqui um pouco mais embaixo tem valores mais ou menos de quanto cada espécie produz por ano a cinzenta até 7 litros e meio a urussão amarela 4 litros e meio a canudo 2 e a mumbuca até 6 só um instantinho por favor vamos lá então aqui é um exemplo de meliponário meu e do lado direito o meu envase todo o mel ele é pesado então eu vendo através de peso então eu procuro manter uma eu procuro manter a garrafa toda no mesmo nível então eu não vendo um mel mais em cima outro mel um pouco mais embaixo fica tudo na mesma situação e aqui embaixo esse último vídeo essa última foto é a parte final essa é minha filha e ela está me ajudando a preencher os rótulos em cima da garrafa tem em cima da mesa tem algumas rolhas e também tem as garrafas de mel de urussão amarela agora eu vou falar assim rapidamente como é que como como que eu destino essa produção toda desse mel então eu posso dizer que hoje 85% do que eu produzo e do que eu compro também porque uma parte eu compro ela é para revendedores tanto da minha cidade quanto para revendedores de outros estados e os 15% restantes é para a venda para consumidor final então desde o início a quer dizer desde a minha desde que eu peguei aquele 100 litros de mel a minha intenção era vender o máximo possível para o máximo de pessoas possíveis então o que me fez conseguir isso foi ter um preço competitivo na minha área que eu acho que está competitivo ainda porque eu procuro aumentar o mínimo possível e a cada ano como vocês perceberam aí os meus investimentos eles vêm crescendo e aqueles aqueles números são só do que eu gastei com mel fora aquilo lá eu tenho outros gastos como por exemplo eu compro as caixas com as abelhas eu não faço captura porque se eu for capturar eu vou eu não vou não vou crescer nunca então os meus parceiros que tem abelhas eu digo olha eu quero encomendar tantas tantas caixas para esse ano aí o ano vai passando e ele vai formando novas novas colônias e quando chega a época que eu quero ele me vende essas essas caixas além do que eu faço divisão das minhas então se eu se eu for dar o o valor total que eu gastei nessa última safra eu gastei cerca de 75 mil já incluindo tudo então todo esse recurso ele é próprio então eu acho que é um um valor considerável para uma pessoa que faz um serviço sozinho eu já estou quase quase querendo arrumar um outro sócio para me liberar um pouco mas que eu estou muito cansado eu não eu não descanso nem o dia da semana então o que eu queria falar era isso espero que tenha sido claro quem quiser fazer pergunta pode perguntar obrigado muito bom Yuri olha muito bom viu tem que ter muita coragem tem que ter muita coragem eu acho que você teve coragem é aquela história né tudo leva um tempo né você vai amadurecendo vai aos poucos crescendo né e agora você está aí né sendo referência nacional aí e tem muito assim se for pensar em termos de produção tem muita produção aí do mercado para ser disponibilizada entendeu e as pessoas precisam comprar precisam saber e precisam saber exatamente que tem onde obter né porque na verdade nós precisamos pensar na questão como eu já falei tem N comunidades que produzem as pessoas não tem como escoar essa produção e você está fazendo esse papel né essa questão de fomentar a criação dessas comunidades apoiar isso é excelente é sensacional né é uma coisa engraçada né é uma coisa como eu já falei né é um outro tempo né a meliponina se errou em 2019 e você começou a subir com essa outra pegada aí que a gente sempre tem falado que a coisa tem que ser por aí entendeu vou ver se alguém tem alguma pergunta quer fazer alguma pergunta Guilherme não só fazer um comentário e que assim é maravilhoso a gente vê o negócio como do Yuri escalando né e a gente saber que é isso é multiplicando mais abelhas e mais polinizadores né valorizando aí o produto da nossa biodiversidade e tá de parabéns o Yuri muito inspirador mesmo aí a história dele e muita coragem e muita capacidade também né muita capacidade e força de vontade de ir atrás e de fazer sempre o melhor tá de parabéns aí Yuri tem o Vieira o Vieira da Bota tem uma pergunta pra você Yuri nos diga como faz para ao tirar o mel das dos baldes depois de maturado para não sair espuma e sujar o mel é o macia que você falou que tem ah tá bom Vieira né Vieira se tu gosta de tomar se tu gosta de tomar uma cervejinha então é a mesma coisa que você pegar uma cerveja e colocar no copo para que ela não espume então você 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 vira vira o copo aqui ó você você vira e vai derramando aqui devagarinho então tem que escorrer pela lateral e vai enchendo assim aí você depois você vai virando de pouquinho até chegar no ponto porque se o mel cair direto no fundo ele vai espumar isso aí é certo eu vou puxar a orelha do Vieira porque eu falei isso no curso também lá e eu acho que a pessoa tem sol tem aqui o André o André mandou parabéns pra você o André vai puxar a sua orelha Yuri paga o salário pra sua filha rapaz olha o André puxando a sua orelha olha só ela ela ganha a mesada ela ganha 150 por mês o Avismar Elvismar manda parabéns pra você Flores Mar fantástico seu trabalho Yuri parabéns a Flores Mar eu conheço ela é minha cliente o Sueli acho que já viu o mel nativo do Pará vendo aqui em Brasília na feira já aí em Brasília tem duas pessoas quer dizer tem uma que compra e tem uma que comprava mas ela parou de comprar não sei porquê tem aqui do Vieira de novo aqui grande trabalho feito de uma forma perfeita parabéns outro da Dailton precisamos dessa visão comercial e essa determinação de fazer os produtos abelho com negócio rentável isso quer fazer um comentário deixa eu fazer um comentário aqui o Murilo é que uma das coisas que eu acho que até que o Yuri está despontando no mercado é porque é muito difícil você encontrar o mel maturado para vender é muito difícil você encontrar o mel maturado para vender de abelha sem ferrão então eu acho que esse trabalho do Yuri aí é fundamental mesmo e é isso aí por isso que a gente acaba comprando dele porque o que a gente quer é isso quando a gente está revendendo a gente quer um produto que esteja pronto para a gente revender vazar e revender e não ficar comprar o produto e ficar seis meses com ele em casa maturando a gente quer já o produto maturado mas isso eu acho que até tem que sei lá tem que trabalhar uma conscientização com os mariponicultores os produtores para de repente para eles começarem a investir mais nesse processo da maturação para vender para a gente maturado já também é uma coisa que como eu já falei a minha hiponinha não fazia entendeu não vendia mais in natura só maturado é só maturado mas eu vendia sim essa quantidade a gente vendia para alguns chefes de cozinha alguns restaurantes bem quantidade pequena entendeu mas essas o pessoal procurava muito para comprar para revender se você for vender vai ficar muito caro entendeu não se referência de conta para revenda entendeu e ele está fazendo isso né legal deixa eu deixa eu falar mais umas coisas que eu não falei é hoje eu tenho 21 parceiros em dois municípios eu poderia ter mais porque antes quando eu comecei a procurar parceiros em 2018 eu ia atrás das pessoas e eu levei muito muito não do cara que mora lá numa comunidade carente que que vive só de auxílio do do governo ele dizer não não eu não quero tá bom assim como como tá tá bom então nesse nesse início eu levei muitos muitos não de quem poderia ter se beneficiado em ganhar uma renda extra mas hoje em dia isso aí assim mudou completamente hoje tem mais gente me pedindo parceria do que eu dou conta então eu não consigo arrumar a quantidade de abelhas para todas as pessoas que me pedem parceria e justamente nesses locais onde as abelhas ocorrem se eu conseguisse ter as abelhas suficientes eu teria uma produção maior agora uma outra coisa também que é difícil é de lidar com toda essa gente porque nem tudo são são flores são 21 cabeças cada um tem uma tem uma vontade cada um tem o seu jeito cada um tem as suas expectativas e eu tenho que conseguir lidar com todas essas pessoas de um modo respeitoso e que elas fiquem minhas amigas que a gente não tenha nenhum tipo de desentendimento e outra coisa outra coisa também que para eu chegar hoje eu pernei muito quer dizer para eu chegar como eu estou hoje eu não vou dizer que eu sou um super produtor mas do que eu comecei lá com investindo 4 mil para hoje investindo 75 mil nessa safra passada eu passei por maus por muitos maus bocados nem todos os locais onde eu fui fazer experiência eles eles deram certo a maioria não deu não deu certo até eu consegui achar os locais exatos onde tivesse produção boa demorou 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 dois anos mas por conta das pessoas ou do local do ambiente que não que não favorecia a produção do mel de tudo por exemplo entre 2018 e 2020 que foi a época que eu que eu não quer dizer eu comecei a fazer parcerias em 2018 primeiro eu eu comecei a tentar criar as abelhas em áreas próximas a belém áreas de muita mata só mata nativa você chegava lá assim era uma mata gigante só mata mais nada e aí a urussu cinzenta produziu alguma coisa não elas morreram elas morreram quer dizer elas não morreram mas elas chegaram próximo a morrer de fome na mata lá no Pará próximo a belém então ah por que acontece isso por que as abelhas não estão se dando bem até eu começar a descobrir os motivos disso eu penei muito além dessa questão da mata não ser adequada eu também ah nesse nesse município de São Caetano de Odivelas que eu falei aí onde eu tenho parceiros hoje lá é um é um município dominado pela apicultura então tem a piada em tudo em tudo que é canto eu só fui descobrir isso depois que eu já tinha colocado lá 60 caixas de abelha e aí o que foi que aconteceu elas começaram a morrer de fome estando lá no meio no meio do mato aí o que diabo é isso como é que pode estar morrendo as abelhas aí que eu fui descobrir já com um ano ah aqui perto está cheio de apiário tem 100 caixas aqui perto ah pelo amor de Deus assim não tem não tem condições olha a competição aí aí eu tive que tirar essas abelhas levar para outro município eu tirei praticamente tudo de lá comecei a procurar outros locais nesse município onde não tivesse apiário e hoje lá eu tenho seis parceiros não tem apiário perto mas tem a Apis na mata por quê? porque lá eles não se preocupam em evitar que a Apis faça enxameação elas vão enxameando para tudo que é canto então eu tenho uma produção lá que ela não é grande justamente por causa da Apis agora no outro município de Trapateua que é onde eu tenho 16 parceiros a mentalidade das pessoas lá é outra lá também tem apicultor tem apicultor que é meliponicultor só que eles não criam as abelhas juntas a Apis tem o seu local e a Urussu tem o seu local elas são criadas distantes umas das outras se por acaso enxameia uma Apis num local onde tem Urussu alguém vai lá retira ela de lá e leva para o local de Apis então assim a gente consegue ter uma produção boa de Urussu no mesmo município onde se cria Apis uma outra coisa que também dificulta muito a minha vida é o desmatamento nos dois municípios primeiro no de São Caetano de Velas onde eu tinha lá umas 30 caixas numa área em frente a uma mata e o dono desse terreno devastou tudo aí derrubou 100% do terreno dele aí acabou a alimentação das abelhas aí eu tive que tirar passar para outro local lá em Traquateua que é onde vem a minha produção principal também tem essa questão do desmatamento mas é menos então vários fatores influenciam para que eu tenha uma produção ou não então uma coisa que eu queria falar para quem cria abelha na cidade pensando que ele vai ter uma produção de mel isso é muito pouco provável porque vai depender da espécie da abelha e da vegetação que você tem nessa área no meu caso que comecei pensando em ter uma produção de mel na minha casa como eu vi em vários vídeos você vai ter uma produção de mel na sua casa você vai criar abelha você vai ter próprios você vai ter isso você vai ter aquilo eu não consegui isso na prática e com o tempo eu aprendi que no meu caso não dá certo pode ter mel pode mas vai ser mel de xarope porque mel floral é praticamente impossível a não ser que você tenha abelha da sua região na sua área próxima tenha a mata própria aí sim ela vai produzir alguma coisa mas eu acho muito pouco provável de alguém ter mel floral na sua casa num apartamento no centro da cidade tem muita gente que começa a criação de abelha procurando isso o que é o mel o que é o mel o que é o mel mas realmente tem que ser repensado isso como o Yuri falou e uma outra consideração é essa questão do deslocamento da 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 em relação às abelhas nativas que é muito interessante essa essa experiência do do Yuri né e muito triste a gente vê que cada vez que há um incentivo enorme né por parte governamental pra criação de de apes e e pra abelha sem ferrão a gente não tem praticamente nada né de incentivo desse tipo de produção e que acaba até esse incentivo pra apicultura acaba é dificultando como no caso do Yuri que teve que deslocar os seus enxames por conta do local que já é dominado por uma espécie exótica e invasora né eu vou aproveitar vou puxar sardinha pro meu lado aqui vou divulgar o meu curso de conservação de abelha que eu acho que é o único curso de conservação de abelha que tem no Brasil que exatamente permite fazer esse tipo de percepção que o Yuri teve sobre esses impactos que pode gerar quando você vai colocar criar abelha numa região que é mais é pra biólogo né então isso é preciso capacitar as pessoas pra fazer esse tipo de avaliação pra não cair nessas furadas de projeto de criação de repente topa com essas paradas aí que tem a questão da abelha africanizada que tá lá e tem a questão de que o próprio ambiente não permite fazer a criação fazer produção pra criar para criar as abelhas e você acaba caindo cavado tem algumas colocações aqui Yuri que você ouvisse ainda o pessoal tá fazendo aqui pode fazer desfeitos com ele né que eles vão fazer comentário então vamos voltar aqui o Adailto tá insistindo aqui nas boas colocações que precisam ter essa visão comercial e essa determinação de fazer desposso as abelhas com negócio rendável bom tá aí o Yuri pra servir de referência aí também temos o Luca comprei o mel de tíubo do Yuri e é sensacional todo mundo gosta tá aí o Luca ó ó Yuri já tem um cliente seu aí ó o Maria Barroso Santos parabéns outra do Luca tem o curiosidade em relação ao mel de urussu amarela é verdade que ele é difícil de cristalizar depois da maturação você sabe alguma coisa sobre isso olha sei eu já fiz a experiência de colocar todos os médios na geladeira inclusive o da urussu amarela eu deixei vários médios na geladeira ele não cristalizou e o da urussu cinzenta ele cristaliza rápido ele fica com uma aparência toda branca mas o da amarela não ele não cristaliza mas é colocar na geladeira você tá destruindo o mel deixa ele fora porque o lugar dele é fora num local quentinho escurinho tem uma coisa que você falou inclusive que na região lá de Belágua eu não sei se é essa mesmo no urussu lá é melipo na plavolineata é uma urussu amarela também essa mesmo essa mesmo que eu uso que eu crio é o que você vê dentro do pote dentro da colônia você vê cristalização dentro do pote mas cristais não é não é essa coisa que você fala que fica todo esplenquizado é cristais cristais é transparentes entendeu ficam pedaços de cristais dentro do pote pois é isso aí eu acho que pode acontecer se o mel não for novo se ele já tiver um tempo lá porque como eu já te mostrei lá no no whatsapp existe essa possibilidade do mel cristalizar na superfície na parte da espuma e fica tipo um um chips bem fininho de cristais vou ver aqui o o o o o o o sobre a explicação que você deu do a emborcação lá do balde porque entendi em relação mas o que eu perguntei não é isso o que eu quero saber é das borras que ficam no final do balde ah você vai tirar o mel do balde como é que você faz com aquela mas a borra não fica no final fica em cima né isso então a espuma ou o que tu chamou de borra que eu acho que é né É o que fica na superfície do mel À medida que eu vou tirando o mel do balde Eu vou inclinando ele Até o ponto de chegar próximo dessa espuma Só que aí eu não deixo ela descer Não é torneiro lá embaixo ou não? Não tem torneiro embaixo do balde? Isso, isso, tem uma torneira Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa mostrar aqui É a mesma coisa Digamos que isso aqui é o balde Aqui está a torneirinha Aí o mel vai descendo, descendo, descendo Ah, pera lá, pera lá Só uma coisa O balde que fica na fermentação Lá na maturação Não é o mesmo onde eu coloco a torneira É outro Quer dizer, aquele balde quando está Com a fermentação cheio de espuma Antes de eu transferir ele Antes de eu transferir esse mel Para o balde que tem torneira Eu removo toda aquela espuma E aí depois transfiro Para o balde que tem torneira Vai formar a espuma aqui Mas essa espuma que vai se formar Aqui em cima Depois Ela vai se dissolver com o tempo Porque não é a espuma da maturação É a espuma da oxigenação Que gerou lá Quando a gente derramou o mel Quer dizer, aí essa espuma que está aqui embaixo Ela vai subir, vai ficar toda aqui em cima E ela vai se dissolver com o tempo Então não vai ter praticamente espuma nenhuma aqui Aquela borra que fica no balde Eu removo ela Antes de passar para o mel Para o balde com a torneira E esse balde que está com a torneira Ele fica praticamente sem espuma nenhuma Aí à medida que o mel vai descendo aqui Eu vou virando ele aqui Vou, 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 viro, 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 viro até Aí quando ele está bem aqui embaixo Eu já evito de transferir ele para cá Quer dizer, de tirar ele pela torneirinha Mas esse resto que sobra aqui Eu não jogo fora Eu já aproveito ele para o próximo balde Tiro, eu pego esse restante aqui E boto no próximo balde com a torneira Então eu não perco praticamente nada Deu para entender? Vamos ver aqui o Thiago Bernabé Muito bom, Yuri Sua história se abreestima para muitas pessoas Vamos ver aqui o Davi Pereira Boa noite, Yuri Sou aluno de Cristiano aqui em Jaguar e Una Parabéns pelo sucesso Mel de cinzenta cristalizada é muito nosso preferido aqui E o de amarelo com pão de queijo É com mel cristalizado no pão de queijo? Passa no pão de queijo? Olha, eu acho Eu acho que ele pega o mel e coloca na geladeira Que ele cristaliza e fica branco Eu acredito que seja isso O Douglas pergunta aqui para você Como é o processo de captação de clientes? Bom, a minha captação de clientes Ela é basicamente Eu não vou atrás das pessoas Assim, literalmente Eu comecei criando As minhas redes sociais Que foi primeiramente pessoal Minha no Youtube Aí depois eu já criei uma conta no Facebook Depois eu criei uma conta no Instagram Já compro na Timas do Pará E eu vou postando as coisas lá São postagens que eu procuro fazer De um modo mais profissional possível Imagens de boa qualidade Que atraiam a visão das pessoas E também eu anuncio em vários locais Isso aí vai chamando a atenção das pessoas E elas me procuram Nem todo mundo que me procura Quer comprar o mel Ele quer saber alguma coisa Então eu atendo qualquer pessoa que me procura Não importa qual seja o assunto Eu atendendo bem uma pessoa que me procura Essa pessoa vai falar bem de mim Lá na frente Então Essa pessoa que me procurou Pode não comprar Mas outra pode ficar interessada E dizer Opa Aqui tem um cara que vale a pena eu comprar Aí assim eu posso ganhar um cliente Como hoje, por exemplo, aqui É uma oportunidade para ver se eu angario Alguns clientes, né? Quem sabe? Com certeza Com certeza Você podia até botar aqui Nessa parte de baixo aí O contato seu O telefone O seu e-mail Tá? Aí nativos do Paraé Na frente Eu viz macaneio Na época de inverno Aqui no sudeste A temperatura fica abaixo de 28 graus A maturação deve levar mais tempo? Bom, eu não sou especialista nessa situação Mas eu acredito que sim Ou também não Porque 28 graus Ou 25 graus Não chega a ser frio É uma temperatura agradável Mas eu não sei dizer Porque aqui A nossa temperatura Geralmente é de 30 graus para cima Talvez no período de inverno De inverno muito forte Pode ser que você tenha um certo resultado Também não sei não Nunca vi Os testes que eu vi Laboratório A baixa temperatura Não foi feito para chegar No limite final Entendeu? Foi Feito um limite bem restrito Não dá para se saber Eu sei o seguinte Que não há diferença muito grande Naquele período Entre 20 graus E 30 graus Mas não sei se No final Como é que fica A questão do Tempo aí Né? O Adaiuto Que é outro comentário aqui Comprei o mel de ura Há uns dois anos atrás Para revender Mas acabei não vendendo Para se usar E dar para os amigos Opa, é isso mesmo Tem que fazer isso Né? Ainda tem umas 15 garrafinhas em casa Só peço comerciar Eu falei isso Para uma landragem Porque a uma semana vai criando Entendeu? Vai criando as amizades Com esses agrados aí Eu não sei onde é que escreve Aqui Na minha tela Aqui Não tem baixo Aí de baixo Você está vendo os comentários? Tem a parte aí de público Eu estou vendo os comentários Mas não tem opção De eu escrever nada Tem o chat privado Ah, espera lá Aqui, está aqui, está aqui Eu acho que Não, aqui Aqui eu só posso conversar Com o pessoal do estúdio Não tem o pessoal De eu postar aqui Para as pessoas me verem De eu ver Parabéns Yuri Beliz trabalho Sucesso Com as abelhas Isso aqui Tem o Luca De novo aqui Cara, está falando Da questão Dos meias lá Dos agrados lá Lá daí eu de novo A data de validade Que o Luca colocou Naquele lote Que eu comprei Era de dois anos Eu não estou nem aí Para a validade Porque eu estou consumindo Normalmente Aí, oi, oi, Guilherme É, essa data de validade É relativa Não tem muito essa coisa De prazo de validade Não Só uma coisa Deixa eu mostrar aqui Quem não conhece o Buriti É isso aqui, ó É o galho Do Buriti Então, a gente usa Essa parte de dentro Faz um corte aqui Elimina a parte de fora E usa essa parte Como arrolha E aí fica desse jeito Tem uma pergunta Do Vieira aqui, ó Outra pergunta Qual o percentual De clientes Na venda direta E na revenda? 85% é revenda E 15% é consumidor final Tem uma pergunta Sueli aqui Muito obrigado, Yuri Pessoa disponibilidade Eu vou gastar Sua experiência E seu conhecimento Outro da Daílto Parabéns, Buriti Por fazer a experiência Do Yuri Do Guilherme do Yuri E da Meliponina Bom, eu acho que Foi muito bom, né? Cadê o Guilherme Para a despedida? O Guilherme sumiu Resolveu fazer as coisas Tudo ao mesmo tempo Tá? Tá sem som? Tá sem som? Ainda? Ainda? Agora sim Desculpa aí Eu caí aqui Peguei um cara Na boca da botija Fazendo alguma coisa aí Tá? Bom, gente Eu agradeço Agradeço aí, Murilo A oportunidade de participar O convite De compartilhar Minha singela Pseudo experiência Com maturação Perto da Experiência De vocês aí De você que é o precursor Da maturação No Brasil E do Yuri Que hoje É uma referência aí Em maturação Em qualidade Em quantidade Agradeço muito E aprendi bastante Durante o curso aí Do curso de maturação Do mel Maturação Em seus segredos Recomendo Para todos que querem Começar aí A se enveredar Por essa área Da maturação Do mel Que faça esse curso Do Murilo aí Que vale muito a pena É Aliás Puxando sardinha De novo Vai ter outro curso De processamento Para as abelhas Fazer sabonete Fazer Pólen A seco Fazer Promada Dermatológica Vamos estar preparando Também Já já Vai estar aí Disponível Também E aí Beleza Eu preciso divulgar O de conservação De abelha Precisa de ter gente Nesse ramo aí Bora Iuri Beleza Iuri Muito obrigado Pela sua participação Gostei muito Da sua experiência Do seu projeto Da sua determinação Essa sua preocupação De dar um fomento Para os criadores Acho que foi sensacional Cara Foi muito bom Ter que contar com você Espero que a gente Continue em outras No que for possível Ajudar você A vender seus produtos Pode contar comigo também Porque é importante A gente ampliar O máximo possível As possibilidades Para que esses produtores Aqui Das regiões Norte e Nordeste Consigam Descoar sua produção Que é muito grande A gente só não tem ideia De como é que Essa produção é grande E eu estou esperando O mel do Iuri Acabar de maturamento Que eu estou precisando Viu Iuri A gente tem que fazer Um planejamento Para não ter período De entre sapas De ter sempre ali O mel maturado No ano inteiro Pois é Só que Eu não consigo Acompanhar A demanda É muito grande Está muito crescente Isso é bom Esse ano Eu já encomendei 40 caixas Para ver se eu consigo Dar conta Porque é muita gente Querendo E Na verdade Eu acho que Deveria até Mudar esse termo Que a gente usa De mel maturado Para mel Em maturação Porque no meu ponto de vista Eu não sei se eu estou Certo Mas a maturação Ela é uma coisa Que não termina Ela prossegue Até o mel Perder a validade O máximo de tempo Que eu já deixei Um mel aqui Comigo Foi 3 anos Então Depois de 2 anos Eu percebi Que o sabor Dele já está Indo para um sabor De licor E eu acho Que ele não está Estragado Mas ele está Fazendo uma Transformação Para um Para um produto Melhor ainda Só que já tem Um teor alcoólico Você já Você já Já sente E aí também Eu quero agradecer E eu quero Mais uma vez Eu quero Elogiar O Murilo Porque foi o cara Um dos caras Que foi a minha Inspiração Nessa minha Trajetória Ele Ele E o seu Paulo Menezes Eu nunca vou esquecer Porque foi o Paulo Menezes Que me inspirou A investir Nas comunidades Onde tem A ocorrência Das abelhas E isso Isso é uma coisa Que dá muito certo Apesar dos meus Fracassos Iniciais Mas Hoje em dia Está tudo indo Assim De vento em popa Que beleza Obrigado a todo mundo Que assistiu aí Valeu Parabéns gente Então vou botar Uma musiquinha Para a gente Encerrar Tá Beleza Boa noite gente Obrigado Observando aquele vão Por entre as telhas Um enxame de abelhas Parou para descansar Me deu vontade Me deu vontade de contar Como é que eu faço Quando me bate um cansaço E eu paro Para aliviar Tão diferente Das abelhas Pequeninhas Descansando lá em cima Eu prefiro aqui no chão Olhando o céu Por entre as folhas Que balançam Com o vento Embalando a dança Me acalmando o coração Aqui eu nunca me aborreço E nem me exame O bioma dos curianos É o nome desse lugar A natureza não tem pressa E eu tampouco Veja as nativas do...